O que é uma coisa mais desagradável quando você vai no jantar, derrama alguma coisa na roupa e mancha? Ou aquela toalha que você põe na mesa, alguém derrama um vinho, ou um ketchup, uma mostarda, ou até graxa. Eu vou ensinar para vocês hoje como você pode tirar esse tipo de manchas, tá? Então vamos lá? Calitinha e papel na mão que eu vou primeiro passar para vocês todos os nossos ingredientes. Ó, você vai usar 3 colheres de sopa de sabão em pó ou líquido, eu vou usar aqui líquido. 3 colheres de sopa de água oxigenada 10 volume, não é aquela cremosa não, tá? Aquela natural que usa para ferimentos. 3 colheres de sopa de água sanitária, 3 colheres de sopa de desinfetante, sabe aquele de limpeza pesada? Qualquer um deles. É isso, você pode misturar e tirar todos os tipos de mancha de qualquer tipo de tecido. Tá? Então vamos lá, ó. Então vou misturar aqui, ó. Primeiro, sabão. 3 colheres de sopa de sabão. Vinagre. 3 colheres de sopa de vinagre. Aqui, ó. É aquele de limpeza pesada, ó. Estou usando aquele concentrado, tá? Mas você pode usar qualquer marca, aquela mais barata. 3 colheres também, ó. E esse aqui, deixa eu ver o que que é, que eu, como não marcou aqui, eu não sei o que que é, mas tudo bem, tá? A água oxigenada. Isso mesmo, ó. Aquela água oxigenada 10 volume, ó. Tá vendo como é que ela ferve, a água oxigenada? Isso mesmo, ó. Então, eu vou misturar isso aqui, ó. Tá vendo como é que ela espuma já, ó. Você colocou, já é espuma. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar no borrifador. Mas se você quiser também, você pode usar o pincel e já passar diretamente. Mas a gente pode colocar aqui, ó. Pra armazenar, né? Ó. Tá vendo, ó. Fica um, uma espuma que só olha. É muito legal pra tirar mancha isso, gente. Pode guardar depois. Ó. Você pode até dar uma agitadinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tá aberto. Tem uma camiseta aqui, ó. Uma mancha. Então, deixa eu bater aqui, ó. Ó. Só pra aquela escovinha de dente que você não usa mais. Então, o que você faz, ó. Você pode deixar aqui um pouquinho. Se for tipo graxa. Tá? Você deixa aqui um pouquinho. Mas se não for, ó. Isso aqui é ketchup. Ó. Saiu na hora. Na hora, ó. Acabou. Criou a mancha, ó. Só esfregar. Tá vendo? Aí, de repente, você fica aí gastando dinheiro com esses produtos que são muito caros. Você pode preparar em casa. Aí, tem uma água aqui, ó. Vou lavar aqui, ó. Ó. Dá uma esfregadinha. E, adeus, mancha. Vou mostrar pra vocês aí que não tem mancha, ó. Cadê a mancha? Ó. Acabou a mancha. Tá vendo? Ó. Na hora. Deu? Deu. Né? Pois é. Essa foi mais uma dica do nosso programa que a gente sempre gosta de passar pra vocês. E aí Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto